Como aliviar a pressão das tentativas para engravidar todo mês e ter que fazer o sexo obrigado? Acho que todas giram em torno do mesmo assunto, né? De não ter que ser obrigado. Mas para quem está há muitos e muitos anos tentando, acaba não conseguindo não misturar, né? O querer engravidar, o fazer sexo e ser obrigado. Quando a gente conversou para ter esse bate-papo, essa acho que era a pergunta-chave que eu sabia que ia fazer. Porque realmente é muito difícil você conseguir manter essa espontaneidade, essa brincadeira, esse desejo, quando eu preciso transar com uma hora marcada. Você perde isso, você fica tipo... Você se transforma numa obrigação. E eu acho que esse é o tempero que as pessoas não podem esquecer de colocar. Sabe? Estou tentando engravidar, estou frustrada, de ficar atenta para que isso não se transforme num compromisso tedioso que eu vou ter. Porque, gente, eu posso ter diferentes compromissos, né? Tem aqueles que eu gosto, tem aqueles que eu não gosto. Se eu estou fazendo algo que eu não gosto, como é que eu posso realmente transformar e trazer algo novo? Então, assim, não é porque o médico pediu para eu ir fazer uma relação sexual naquele momento que eu preciso, ah, então vamos fazer. Como é que eu posso transformar isso em algo legal, né? Tentar trazer... Por mais que muitas vezes eu sei que é frustrante, né? Assim, porque às vezes eu já me frustrei tanto nesse processo, mas assim, sexo deveria ser prazer. Se ele está se transformando em algo desprazeroso, eu acho que vale a pena até conversar com as pessoas com quem você está fazendo acompanhamento. Porque, às vezes, você vai precisar de um tempo para conseguir engravidar, né? Ter o teu tão desejado bebê ou tua bebê. Se você começar a colocar isso no terceiro mês como algo ruim, gente, daqui dois anos, assim, imagina, você vai fazer alguma coisa com essa cara que eu estou agora, assim, tipo, ai, tem que fazer de volta, né? E daí você vai transformando, assim, eu adorava ver Marília, Gabriel e Gabriela, quando ela pergunta, assim, ah, eu vou te falar umas palavras e você responde, né? Às vezes eu pergunto para algumas pessoas que eu tenho sexo, dor, não estou afim, não quero. Então, acho que esse é o cuidado que tem que ter nesse processo de gravidez, de, assim, não, peraí, né? Tem como a gente começar a... Vamos tentar fazer em outros lugares da nossa casa, em outros horários da nossa casa, vamos tentar usar algumas fantasias aqui, vamos tentar usar alguns brinquedos, eu acho que é tentar, por isso que eu falei de tempero, é tentar apimentar um pouco mais essa conversão. Exato, que intimidade, né? Isso, exatamente. Exatamente. Exatamente.